Livro de Juízes, capítulo 16, deixa aí aberto, a mensagem desta noite está narrada no Livro de Juízes, capítulo 16, e eu estava olhando para isso, para esse texto, para esta mensagem, e Deus ministrou no meu coração, Ele falou assim para mim, fala para a igreja que todo mundo tem pecado, e todo mundo sabe o nome do pecado que tem, todos nós sabemos que pecamos, não existe ninguém perfeito, fomos destituídos da glória de Deus, e precisamos da graça do Senhor para morar lá, então não existe um justo sequer, e todos nós precisamos ser justificados, e aí eu estava olhando para essa mensagem, que fala sobre Sansão, um homem muito forte, um escolhido de Deus, um nazireu de Deus, e Sansão foi escolhido, e teve um chamado na vida de Sansão, qual é o chamado de Sansão? Ser juiz, então a gente percebe que Deus sempre tem para nós um chamado, se a gente não está cumprindo um chamado, a gente está perdido, a gente precisa saber o que Deus quer da gente, Deus nos chamou, nos fez para alguma coisa, como esse microfone não foi feito para nadar, esse microfone foi feito para falar, os bancos não foram feitos para outra finalidade, se não para sentar, se Deus nos fez, como esse microfone foi feito, e fez o microfone e o banco com uma finalidade, Deus também nos fez com uma finalidade, e nós precisamos descobrir qual é a minha finalidade, qual é o propósito que você veio fazer nessa terra, e eu estava olhando para esse texto e contexto, e vi que esse Sansão já era um homem privilegiado, porque a sua mãe era estéreo, não podia ter filhos, e Deus fez com que algo acontecesse, e Sansão nascesse, só que Sansão sendo um homem escolhido por Deus para ser um juiz ali naquela época, no seu tempo, deu a ele o cabelo comprido em sinal de poder, de autoridade como juiz, mas ele pegou as coisas de Deus, talvez em sua autoconfiança e começou a brincar com aquilo que Deus tinha dado para ele, muitos de nós às vezes, acabam brincando com aquilo que Deus nos dá, porque acham que só porque pregou uma palavra bonita, uma mensagem bonita, já eu sou o cara, não, nós não somos ninguém, nós somos alguém que Deus usa como instrumento, ah eu sou o cara que entendo desse artifício, de fazer esse tipo de trabalho, você é assim, porque Deus te concedeu dessa forma, e Sansão por ser um homem poderoso, um guerreiro, um vencedor, porque qualquer filisteu, qualquer homem grande, qualquer batalha, ele saia vitorioso de todas elas, isso trouxe para a vida de Sansão uma autoconfiança, e como todo homem que tem poder, ou toda pessoa que tem poder, toda pessoa e todo homem que tem poder, também tem um ponto fraco, e Sansão tinha um ponto fraco, e o ponto fraco de Sansão, é o ponto fraco de muitas pessoas na nossa época, problema com relacionamento sexual, Sansão se envolvia sempre com prostituta, mulher da vida, e ele foi chamado com um propósito, mas não cumpriu o seu propósito, que o propósito que Deus tinha dado para ele, era julgar, defender e guardar o seu povo, e nesse exato momento Sansão estava usando todo aquele poderio que Deus tinha colocado sobre a vida dele, para ganhar gatas, meninas, mulheres, prostituta, para ele, estava usando aquilo que Deus tinha dado como talento, para fazer as coisas que satisfazesse o seu eu, Deus nos dá talento, Deus, Ele patrocina projeto, quando Ele me capacita, Ele me capacita para fazer alguma coisa, para que o nome dEle seja conhecido, eu lembro um dia desse, que eu encontrei um ônibus e um caminhão, que tem um parente que é famoso aí, e encontrei ele aqui no Vista Alegre, esse caminhão, essa carreta e esse ônibus, e aí o Samuel estava no banco de trás, falou assim, olha lá, o caminhão, a carreta, aí eu falei para mim mesmo assim, e saiu em alta voz, eu falei assim, porquê que eu não fico famoso assim? Aí a minha esposa sacou de sua espada a Highlander, e me deu no meio da muleira, falou assim, eles trabalham para serem famosos, você trabalha para que Jesus seja conhecido, não você? nós fomos chamados para que Jesus fosse conhecido, a partir do momento que eu começo a ser mais conhecido que Jesus, eu posso estar entrando na mesma história dos Beatles, John Lennon, o homem que disse que ia ser mais famoso que Jesus, e acabou sendo morto por um fã, nós não temos que ser uma seta apontada para Deus, se você está querendo fama, você está em lugar errado, se você quer glória para você, você está em lugar errado, reveja os seus conceitos, você precisa mudar, e Sansão aqui, a primeira desafio, Dalila chegou para ele, com aquela vozinha doce, porque o pecado nunca vem com espinho, vem com carinho, vem com doçura, o seu fim é amargo, mas começa com doçura, e eu fico imaginando assim, ela falando, Sansa, eu fico imaginando, não está escrito, mas eu fico imaginando, fala para mim Benê, o que te faz tão poderoso e forte? e ele falou assim, ah, é só você me amarrar com tiras de couro, que eu não consigo sair, só que os couros tem que ser novos, ele deu uma cochilada, adivinha o que aconteceu? Amarraram ele, isso está narrado lá, no versículo 7 e 8 do capítulo 16, nós não vamos ler aí, mas é só para você situar, e aí ela gritou assim, Sansão, Sansa, Sansa, está vindo o Filisteu, ah, ele arrebentou tudo, aí ela ficou chocada, ô Sansa, você falou que era isso, você, eu estou decepcionada com você Sansão, fala a verdade para mim, eu sou a mulher que te ama, ele falou, tá bom, versículo de 9 a 11, falou assim, é só você me abarrar com cordas novas, providenciaram cordas novas, amarraram ele com cordas novas, e a hora que ele dormiu amarrado com cordas novas, lá vem ela falando, Sansão, acorda os filisteus, ele arrebentou todas as cordas, ai Sansão, estou chocado com você, chocada com você de novo, Dalila falando, você mentiu para mim outra vez? Ah, eu fico imaginando, não está escrito nada disso, e aí mais uma vez, Sansão, fala a verdade, se você me ama, você fala, quem nunca ouviu essa frase? se você ama, você me dá um beijo, se você me ama, você me dá um abraço, você me, para por aí, e ela pela terceira vez, falou para ele assim, Sansão, fala para nós, fala para mim, a sua amada, a terceira vez, no versículo 12 ao 13, ele falou assim, olha, você vai amarrar o meu cabelo, fazer tranças, vai amarrar com linha de tear, e depois você vai fincar estacas no chão, e o meu cabelo vai ficar preso, e a hora que eu tentar levantar, eu não vou conseguir, e aí essa é a minha fraqueza, olha, começou lá nos pés, começou nas mãos, já chegou na cabeça, já começou a chegar, já começou a se abrir, com insistência, vai se abrindo, e a gente percebe que o diabo não desiste de primeira, lá no jardim, aliás, no deserto, Jesus em jejum, Deus em jejum, 40 dias, o inimigo tentou ele 3 vezes, o inimigo não vai, desistir de primeira, então não queira ser um crente autossuficiente, não, porque eu oro, o bicho corre, irmão, não é assim, o inimigo corre por causa de Jesus, não por causa de mim, não porque você conhece a Bíblia, mas porque a Bíblia te dá autoridade em nome de Jesus, por isso que a Palavra de Deus, tudo que pedir ao Pai, no nome do Filho, será concedido, não é tudo que eu pedir no nome do Pastor Osmir, que vai ser concedido, não é isso que está escrito, então para eu ter autoridade, eu preciso ter conhecimento, e Sansão tinha autoridade dada por Deus, e você sabe que um abismo, como diz, está escrito lá em Salmos 42,7, um abismo chama outro abismo, o problema na vida de uma pessoa, nunca vem sozinho, quando você começa com o problema, esse problema, ele vem acompanhado de mais alguma coisa, ah, o pagamento não caiu, você tem um problema com o pagamento, e também com o atraso daquilo que você deixou de pagar, não, nenhum problema vem sozinho, vem sempre acompanhado, e Sansão por causa dessas brincadeiras com as coisas de Deus, ele acabou sendo um palhaço, um animador de festa, e cego, se você for ler no começo do capítulo 16, você vai ver que a intenção dos filisteus, era matar Sansão, e aí eu começo a entender lá a partir do versículo 16, que na verdade, Satanás não quer matar o pastor, ele não quer matar o crente, mas quer manter ele dentro da igreja, cego, sem ver nada, não consegue enxergar, diante do nariz, preste atenção, olha para cá o que eu vou falar para você, tem muitos crentes que as vezes acabam julgando, mas se eu pedir para ele abrir no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 15, ele vai começar a ler em Gênesis, não sabe nem abrir a Bíblia, se eu pedir para abrir no Salmo 151, o crente que é aquele domingueiro, não vai saber, não porque só vem de domingo, não, é porque simplesmente só abre a Bíblia no domingo, essas pessoas, essas pessoas são aquelas que mais falam, mas é o que menos faz, aqui Sansão, tinha tudo na mão dele, mas o que ele estava fazendo? Brincando com as coisas de Deus, ele foi chamado por um propósito, mas estava fazendo outro, qual é o propósito que Deus te chamou? Saúl foi chamado para ser rei, que ser sacerdote, perdeu, teve 37 anos de fracasso na sua vida, e depois morreu com a espada emprestada no seu jagunço, Deus te chamou para um propósito, faça aquilo que Deus te chamou para fazer, bem feito e não se mete nas coisas dos outros, faça somente o que te chamou, se te chamou para pastor, seja o melhor pastor, se te chamou para você ser um presbítero, chega o melhor presbítero, se te chamou você para ser um músico, seja o melhor músico, pastor, pastoreia a música, toca instrumento e canta, Saúl tentou usar aqueles benefícios, para o seu bem particular, e o que aconteceu? Se meteu na onde não era para se meter, qual foi a consequência? Juízo capítulo 16, versículo 16, olha o que está escrito aí, E sucedeu o que? Importunando-o, ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, meu irmão, você já imaginou uma mulher quando ela quer alguma coisa, irmão, vai virar um salseiro, mas ela consegue, tem um ditado popular que diz que, água de morra abaixo, fogo de morra acima, e mulher quando quer alguma coisa, não tem quem segura, ditado popular, mas é, acontece de um jeitinho, não consegue agora, hoje, mas vai conseguir lá na frente, é só tempo, e aqui, essa Dalila começou a importunar e falar, e falar no ouvido de Sansão, ele falou, chega, basta, eu vou falar para você parar de falar, não porque eu quero falar, eu fico imaginando essa cena, e ele continua dizendo, e a sua alma, a alma de Sansão, ficou angustiada quase a morte, ele ficou muito mal, de tanto que a Dalila falou na cabeça dele, ele estava angustiado a morte, você está entendendo o que eu estou falando? Quem está comigo, diga amém, amém, então ela começou a insistir e falar e fazer, o versículo 17 diz assim, por causa do sentimento que Sansão estava sentindo, ele então, o versículo 17, que ele descobriu o seu coração, o quê que ele fez? Ele abriu o seu coração para Dalila, e o quê que aconteceu? Ela era uma pessoa de interesse, ela não estava com ele, por aquilo que ele era, mas estava com ele por aquilo que ele tinha, então era um relacionamento de interesse, porque ela já tinha se vendido por mil e cem moedas de prata, pelos filisteus, ela estava ali a serviço, estava trabalhando para descobrir qual era o segredo, então ele foi lá, a Sansão abriu o seu coração, meu irmão, quantas vezes isso não acontece com a gente? A gente as vezes fala coisas que não deveria, para quem não deveria? Eu falo coisas para uma pessoa que eu não devia falar, quer ver uma coisa que muita gente faz, e as vezes você lê a internet e dá a impressão que a pessoa tem bipolaridade, você vai no Facebook hoje, de manhã, a pessoa já começa escrevendo o bondinha em língua, salabá, suri, andalabá, suricreios, quando chega de tarde, só tem palavrão, é bipolar, a gente fala essa pessoa descontrolada, essa pessoa tem problema, a internet, ali você diagnostica, é uma forma de diagnosticar, como é a pessoa, porque a palavra nos ensina que, se eu falar mal de você éter, eu não estou dizendo quem você é, eu estou mostrando qual o caráter que eu tenho, é o caráter que eu tenho, então quando você vê alguém falando de alguém, você não precisa nem prestar atenção naquilo que ele está falando, mas só presta atenção em quem está falando, porque fala muito mais de quem fala do que daquele que está falando, e Dalila estava ali para convencer Sansão a fazer o melhor, para agradar ela, e a continuação do versículo, descobriu-lhe todo o seu coração e disse, nunca subiu na valha, quer dizer, ele nunca cortou o meu cabelo, é isso que me faz ter força, porque eu sou Nazireu, desde o ventre da minha mãe, lá no ventre da minha mãe, eu fui consagrada ao Senhor, pronto, era o que exatamente, que Dalila precisava, era a arma, era a ferramenta, então eu e você trazendo para o dia de hoje, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, para que isso não vire um problema amanhã, a palavra de Deus diz no versículo 18, aliás no versículo 17, na parte final, desde o ventre da minha mãe, e viesse a ser rapado, e exerceria de mim a minha força, quer dizer, se raspar a minha cabeça, a minha força vai embora, e me enfraqueceria, e seria como todos os homens, então ele entregou, por causa da insistência, por causa de ficar Dalila falando, ele não era para ele falar, e ele falou, e isso trouxe o mal para ele, Dalila pegou ele, versículo 18, vem depois Dalila que já descobria todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, o inimigo do povo de Israel, o inimigo de Sansão, e disse, subi esta vez, porque agora me descobriu ele, todo o seu coração, Dalila então estava fechando toda a negociata, e os príncipes dos filisteus, subiram a ele e trouxeram o dinheiro na sua mão, o versículo 5 desse mesmo capítulo, diz que era mil e cem moedas de prata, a gente percebe que a pessoa, quando não é de Deus, porque quando uma pessoa de Deus, a pessoa já tem um preço, e o preço dessa pessoa de Deus, é sangue de Jesus, então como a pessoa que tem Jesus, realmente se converteu, para ela não tem preço, mas quem não se converteu, é uma questão de negociação, aí é quem paga mais, é quem tiver o melhor argumento, e Dalila estava nessa situação, ela estava se prostituindo, não somente vivendo com Sansão, mas também sendo aliado dos filisteus, então nós temos que tomar muito cuidado, porque se eu e você fomos comprados pelo sangue de Jesus, nada pode me convencer a fazer nada que seja contra Jesus, agindo Deus, nada impede, e se eu estou com Deus, nada vai me impedir, e ele continua dizendo o versículo 19, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, colocou ele no colinho, e de repente no colinho, dormiu e ele chamou a um homem, e rapou-lhe a cabeça, as sete tranças do seu cabelo, foi raspada, e começou a frigí-lo, e ali aquela pessoa retirou-se dele, retirou dele toda a sua força, porque tirou o cabelo, então ele se tornou uma pessoa comum, ele se entregou, ele enfraqueceu, quando você entrega todo o seu segredo a uma pessoa estranha, porque ele confessou a alguém que não era do povo de Israel, não era de sua casa, era de povo inimigo, e ele tinha ali, por objetivo, cuidar do seu povo, mas ele estava usando o seu poderio, a sua força, o seu muque, os seus bispos tristes, o seu cabelão, para conseguir gatinhas, e o que aconteceu essa gata, acabou, acabando com ele, e a gente percebe que, no versículo 20, disse ela, os filisteus vêm sobre ti, como ela fez nas outras vezes, e a ti sanção, e despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez, como de antes, e me livrarei, a pessoa quando era um homem, uma mulher de Deus, mas quando ela cai em pecado, e não se conserta, ela continua acreditando que ela era a pessoa de ontem, e não a pessoa que ela está vivendo hoje, se eu era um pastor, que pregava e pessoas eram curadas, quando eu entro em pecado, eu continuo agindo da mesma forma, achando que eu sou a pessoa de ontem, mas que é o pecado que me separou de Deus, eu preciso me consertar com Deus, assumir como fez Davi, quando Natão falou para ele, você pecou meu irmão, você matou a Urias e ficou com a mulher dele, ele falou assim, eu errei, houve conserto, mas quando o nosso se admite, o primeiro ponto para que a nossa vida, volta a ser uma vida normal, é admitindo que errou, e isso é complicado hoje em dia, quando nos toca no ponto de nossa fraqueza, a grande maioria das pessoas, atribui a mesma palavra que Adão e Eva fez, procura um culpado, procura uma justificativa, ao invés de se consertar, eu fiz isso, eu roubei, porque a política, porque está ruim a situação, você roubou não, porque você tinha essa índole, se você já foi feito teste várias vezes, você pode olhar no YouTube, quando se derruba 20 reais na frente de um rico, ele pega o dinheiro, põe no bolso e dá meia volta, se derrubar 20 reais na frente de uma pessoa sentada na calçada paupérrima, ele pega o 20 reais e vai atrás de você para devolver, porquê? Porque é uma questão de índole, quem é desonesto no pouco, vai ser desonesto no muito, quem não vale nada com pouco, também não vai valer nada com muito, precisa de transformação de Deus, e aí só se transforma quando se permite, porque o nosso coração, a nossa vida, a fechadura é pelo lado de dentro, não é pelo lado de fora, a igreja está comigo, amém? A palavra de Deus diz, continuação do versículo 20, porque ele não sabia que já o Senhor tinha retirado dele, olha só, o fato de ter cortado o cabelo, não era o suficiente, o cabelo era um sinal de fidelidade, porque se ele tivesse adquirido ou pego uma doença, que o seu cabelo caísse, ele não perderia a força, porque o problema não estava no cabelo por totalidade, mas estava na fidelidade que ele tinha com Deus, porque o final diz aqui, olha, porque ele não sabia que já o Senhor tinha tirado dele o poder que estava sobre ele, o cabelo simplesmente foi algo simbólico, como foi a fruta no jardim do Éden, então às vezes a gente acredita no cabelo, no cabelo, no manto, no quepá, no talite, irmão, se não tiver a santidade naquele, compromisso naquele que está usando tudo isso, não vale nada, não vale nada, a palavra de Deus está nos dizendo que Deus já tinha tirado, quando Ele se entregou aos seus caprichos, no versículo 21, então os filisteus pegaram nele, e lhe arrancaram os olhos, irmãos, quando falou isso, aí eu estava lendo o texto completo, eu falei, mas parou, parou, arrancou os olhos, mas lá no começo do capítulo, o desejo dos filisteus, era matar a sanção e não arrancar os olhos, aí Deus me entrou no meu coração e falou assim, olha, eu não quero matar as pessoas da igreja, eu não quero tirar as pessoas da igreja, eu não quero fazer com que o pastor perca o púlpito, mas eu quero fazer com que essas pessoas se tornem pessoas cegas espiritualmente, o inimigo não quer matar mais ninguém, não, ele quer deixar simplesmente cego, o que seria de sanção sendo cego? Ia lutar com quem? Como? Na verdade, se eu for um cego espiritual, não adianta eu orar por você, eu sou cego, eu não vejo agir de Deus, eu não sinto agir de Deus, eu sou uma pessoa cega, então a gente percebe que Deus, Ele quer a pessoa viva espiritualmente, ela pode estar de repente em uma cama, eu já vi muitas pessoas em uma cama de hospital, sendo visitado no seu leite de morte, pessoa na cama de hospital morrendo e quando chega alguém lá para visitar, em condolência já com o doente, o muribundo, o muribundo olha para ela, fica tranquilo, eu vou para o céu, vai ficar tudo bem, eu sei que chegou o meu tempo, acaba sendo ministrado por aquele que estava ali, porquê? Porque Deus estava sobre a vida da pessoa, nós devemos entender que, não adianta estar na igreja sendo cego, não adianta estar na igreja com a palavra debaixo do braço, mas não ler essa palavra, irmão é muito importante você vir no culto, mas o culto ele vai complementar o seu relacionamento, a sua vida com Deus lá fora, a sua vida com Deus aqui dentro, é o complemento, é o que potencializa aquilo que você já é, então eu preciso ter relacionamento com Deus lá fora, quando eu venho aqui dentro eu só potencializo, eu já estou forte, eu venho aqui e fico mais forte ainda, vou lutar durante a semana com o inimigo, com tudo que se levantar, então a palavra de Deus na igreja me potencializa, imagina só se você fosse se alimentar, somente o dia que você ficasse internado, ah eu vou comer um arrozinho, não vou esperar ser internado primeiro, eu tenho que me alimentar diariamente, e quando chega no domingo, a gente senta a mesa com toda a família, vê os irmãos, conversa com os irmãos, parente, cunhado, primo, neto, sobrinho, se junta na mesa, família, é o que nós nos juntamos aqui, e todo mundo come da mesma palavra, e daí sai comentando, pô você viu a palavra que nós comemos, olha que delícia, aí chega no serviço, não, esse domingo eu comi uma macarronada na casa da minha mãe, eu comi ali uma leitonha assada, eu comi não sei o que lá, mas na igreja eu recebi uma palavra, então isso você sai comunicando também, há uma necessidade de existir um corpo, e será que existe corpo? Será que nós somos corpo? Será que nós estamos defendendo Cristo igualmente? Ou não? Ou eu estou defendendo o meu partidarismo? Não, eu sou calvinista, por acaso o calvinista não acredita em Cristo? Por acaso, para o calvinista não existe céu? Então a gente precisa ter um ideal junto, aonde você vai morar? Vou morar no céu, você é da minha turma, você é do meu grupo, ah eu vou subir na glória com Jesus, aí você fala assim, eu também vou, nós estamos juntos nessa, eu sou eu da igreja família cristã, misericórdia, aquela igreja lá, não, irmão nós temos que ser de Cristo, nós temos que ser de Jesus Cristo, placa da igreja está do lado de fora, o seu nome pode ser um nome famoso aqui nessa terra, mas lá no céu você terá um novo nome, esse nome não vai servir lá? Você terá uma nova roupa, sua roupa você acha que é bonita? Usando essa de lacoste, você acha que é bonito isso aí? Você vai ter uma nova roupa lá, isso aí não vai servir nada para lá, esse anel, tudo isso se usa de ouro, essa corrente, esse negócio, você vai ter valor? Isso aí lá no céu é pisado em cima, irmãos nós precisamos estar unidos como o corpo de Cristo, se alguém falou mal da igreja, falou mal de mim, não, da igreja não, você não vai falar mal da igreja não, a igreja é uma arca, a igreja é aquela que faz muitas coisas deixar de acontecer ruim na cidade, porque ela ora, é uma luz acesa que indica que aqui tem, alimento, palavra, sanção aqui então, ele foi arrancado os seus olhos, foi colocado na cadeia, aonde ele, no lugar dos animais, ele virava ali o moinho e moía, milho, quirela, sei lá o que fazia na época, milho não tinha na época, devia ser trigo, amassava, então ele se tornou um escravo, e quando tinha uma festa, eles chamavam o sanção, para ir lá animar a festa, de um homem de Deus, ele passou a ser um cego e animador de festa para os ricos, ei, você não foi chamado para ser animador de festa, você foi chamado para trazer salvação a essa terra, você foi chamado para ser sal, dar sabor nessa terra, você foi chamado, eu e você fomos chamados para ser luz, ser referência nessa terra, fazer a diferença, sanção, ele brincou com as coisas de Deus, o que que está nos ensinando? Não brinque com as coisas de Deus, porque de Deus não se zomba, ele brincou, ele abusou com as coisas de Deus, ele teve muito autoconfiança, sanção ele venceu tudo o que vinha contra ele, mas foi derrotado por aquilo que ele tinha dentro dele, aquilo que ele tinha dentro dele, que era o desejo carnal, ele não conseguiu vencer, venceu o filisteu, venceu todo mundo, tudo que veio contra ele, ele venceu, mas foi derrotado por si mesmo, nós devemos tomar cuidado, para que não venhamos ser derrotado pelos nossos desejos, e esses desejos ser contra a vontade de Deus, sanção foi derrotado por si mesmo, nós devemos tomar cuidado em falar demais, falar demais, traz problema para aquele que fala, e traz problema para aquele que ouve, devemos tomar muito cuidado, Dalila era o nome do pecado de Salomão, de sanção, já estou pondo Salomão no meio da história, a Salomão sai daí que essa história é de sanção, o nome do pecado de sanção era Dalila, qual é o nome do seu pecado? Como chama o seu pecado? Como chama o seu desejo ardente? Como chama aquele desejo que te faz faltar no culto? O que te faz faltar no culto? Vocês estão na galerinha, o que te faz faltar no culto? Qual é o desejo que faz você faltar no culto? Esse pode ser o seu pecado, para onde iremos Senhor, se só tu tem a palavra? E tem gente que acha a palavra na televisão, sanção? Quem está comigo diga amém, amém, sanção tinha um chamado, qual é o seu chamado? Para que que Deus te chamou? Quando a gente não sabe o que quer, acaba aceitando qualquer coisa, você aceita qualquer coisa? você não deve aceitar qualquer coisa, você tem que saber o que você quer, senão qualquer oferta vai fazer com que seja agradável, mas quem sabe o que quer não aceita qualquer coisa, quem está com o objetivo de viajar para tal lugar, não para em qualquer lugar, sabe porquê? Porque tem o objetivo, se você sabe para onde você quer ir, não pare, não dê ouvido, tire as dalilas do seu caminho, tira a prostituição do caminho, prostituição não quer dizer somente de sexual não, prostituição é a que eu venho aqui hoje, ouvi a palavra de Deus numa igreja evangélica, amanhã eu estou no centro, eu conheço um rapaz aí que ele falava assim, que de manhã saia ele iria na missa, no almoço, na tarde ele ia na igreja evangélica, e de noite ele ia fazer trabalho na encruzilhada nós precisamos ter caráter caráter, quem é você? você não é o que você pensa, você é aquilo que você faz aquilo que você faz, aqui dentro da igreja? não, aqui dentro da igreja até o diabo é santo, se ele sentar no primeiro lugar, ele levantar a mão ou dar glória a Deus mas e lá fora? quem sou eu lá fora? longe do pastor, longe de todo mundo, quem sou? quem era a sanção quando estava longe? a sua mãe falou lá no capítulo 3 não se envolva com esse povo estranho o que aconteceu com ele? ele obedeceu? não o final de sua história, Deus ainda usou a vida dele mas será que vai usar a nossa? não vamos correr esse risco fique de pé um pouquinho aqui dentro da igreja o final de sua história eu vou correr esse risco meu Deus vou correr esse risco ele arrela